Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos voltar a falar sobre limites e derivadas. Vamos falar sobre taxas relacionadas. Então, a gente vai resolver um exemplo, que é o seguinte. Uma partícula P se desloca no sentido horário a uma velocidade angular constante ao longo de uma circunferência de raio em 10 metros, com o centro na origem. A posição inicial da partícula é 0 e 10 sobre o eixo y, e seu destino final é o ponto 10 e 0 no eixo x. Uma vez que a partícula se encontra em movimento, a reta tangente em P cruza o eixo x no ponto Q, que se desloca ao longo do tempo. Se a partícula leva 30 segundos para se deslocar do início ao final, qual a velocidade em metros por minuto de deslocamento do ponto Q ao longo do eixo x quando ele estiver a 20 metros do centro da circunferência? Então, aqui está a nossa figura. O ponto P está aqui. Ele está variando ao longo da circunferência. E, à medida que ele varia, a tangente vai mudando de inclinação. E o ponto Q vai se aproximando cada vez mais da circunferência. Então, digamos que aqui é o ponto x e 0. Então, a distância da origem até o ponto Q vai ser x. Aqui o raio é 10. Aqui era o ponto 0 e 10 no eixo y. Aqui é o ponto 10 e 0 no eixo x. Bem, a questão fala que a velocidade angular é constante. E que velocidade angular é essa? Bem, a velocidade angular é dada pela variação do ângulo sob a variação do tempo. Então, a gente sabe que a partícula se desloca desse ponto aqui em cima até aqui. Ou seja, o ângulo que ela se deslocou foi de 90 graus, ou seja, de π sobre 2 radianos, em um tempo de 30 segundos. Como a gente quer que o tempo na resposta fique em minuto, então, a gente vai converter esses 30 segundos para meio minuto. Então, qual que é a velocidade angular? Ela é a variação do ângulo, que foi π sobre 2, sobre a variação do tempo, que é meio minuto. Então, a velocidade angular vai ser π sobre 2 sobre 1 meio, vai ser π. Em módulo, é π. Mas repara que o ângulo está diminuindo. Se ele está diminuindo, a taxa de variação dele tem que ser negativa. Então, na verdade, a velocidade angular não vai ser π. Vai ser menos π radianos por minuto. Beleza? Então, aqui está a nossa figura um pouco maior. A gente tem que a derivada do ângulo θ em relação ao tempo é igual a menos π radianos por minuto. A gente quer achar a velocidade com que o ponto Q se desloca, ou seja, a derivada de x com relação ao tempo, quando o x for 20, ou seja, quando a distância do ponto Q até a origem for 20 metros. Então, antes de mais nada, como em qualquer questão de taxas relacionadas, a gente tem que relacionar as duas grandezas envolvidas, que são o x e o θ. Para fazer isso, a gente vai usar trigonometria. Repara aqui que a gente tem esse triângulo. Aqui a gente tem um raio e aqui tem uma reta tangente. Toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Quer dizer que o ângulo aqui vai ser 90 graus. Então, o 10 vai ser o cateto adjacente ao θ e o x aqui é a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Sendo assim, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser 10 sobre x. Se a gente isola o x, o x vai ser 10 sobre o cosseno de θ, ou seja, 10 vezes a secante de θ. Porque lembra que 1 sobre o cosseno de θ é a secante de θ. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui que relaciona o x e o θ e vai derivar. Então, relembrando aqui, a gente tem que o cosseno de θ é 10 sobre x e que o x é 10 secante de θ. Se derivar tudo em relação ao tempo, lembra aqui que vai ficar a derivada implícita, tá certo? Aqui eu vou ter dx dt. Aqui eu vou ter 10, que vai repetir. Derivada da secante de θ, que vai ficar secante de θ vezes tangente de θ. E como a derivada é em relação ao tempo, eu tenho que multiplicar pela derivada de θ com relação a t. Beleza, pessoal? Então, agora a gente substitui os dados do nosso problema. O dθ dt vai ser menos π. E eu tenho que achar agora qual que é o θ quando o x for 20. Bem, segundo isso aqui, quando o x for 20, o cosseno de θ vai ser 10 sobre 20. Ou seja, vai ser 1 meio. Se o cosseno de θ é 1 meio, quer dizer que θ é 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Dessa forma, a secante de θ vai ser 1 sobre o cosseno de θ. Então, vai ser 2. E a tangente de θ é a tangente de 60, tangente de π sobre 3, que é raiz de 3. Substituindo, dx dt vai ser 10 vezes a secante de θ, que é 2, vezes a tangente de θ, que é raiz de 3, vezes o dθ dt, que é menos π. Multiplicando, vai ficar menos 20π raiz de 3 metros por minuto. Essa é a taxa de variação do x, é a velocidade do ponto Q, quando a distância desse ponto à origem é de 20 metros. Então, lembra sempre que os passos para resolver uma questão de taxas relacionadas são sempre os seguintes. Primeiro, você determina uma fórmula que relacione as grandezas envolvidas no seu problema. Depois, você deriva essa fórmula em relação ao tempo, lembrando de usar a derivada implícita, e substitui os dados do problema só depois que você derivar. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, porque isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.